E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, mais um Momento de Estudo, capítulo 12 do livro Sexo e Destino, a nossa página é 133. Nós encerramos o programa passado com informação maravilhosa, mostrando que, naquele momento, a Marita estava na loja trabalhando e o André Luiz estava ali ao lado dela, que ele, na verdade, ele criou uma afeição por ela. Como filha, né, Berenice? Ele fala como uma filha. É, ele até frisa isso para que a gente não entenda de uma outra forma. Porque poderia também um outro espírito se afeiçoar, né, se sentir atraído sexualmente por ela. Por quê? Porque a mente continua a mesma, não é porque está desencarnado, né, a mente continua a mesma. Mas é importante, nesse momento, que o André Luiz chega e abraça ela paternalmente, e aquilo ali gerou para ela uma melhora, como ele fala aqui, ó, registrava-se-lhe a melhora inequívoca. Porque naquele momento ela sentiu vontade de fazer reflexões. Por que ela sentiu essa vontade? Porque era esse o pensamento do André Luiz. Ele estava ali refletindo, procurando meios de ajudá-la. Então, o íntimo dele, a vibração dele propiciou a ela o quê? A também sentir a mesma coisa. Então, a gente já vai vendo dentro de tudo isso, não é, Berenice? Que o pensamento qualifica o fluido, né? Exatamente. E o pensamento, ele é criador, como diz Leão Denino, o problema do ser e do destino. É muito sério aquilo que nós pensamos, porque alguém pode ser influenciado por aquela onda mental. Exatamente. Aí ele diz assim, olha, ela respondeu de modo instintivo, acalentando vagas ideias de reequilíbrio e esperança. Por quê? Era isso que o André Luiz estava buscando ali. Ele estava buscando reequilibrá-la, gerar esperança nela. Então, o que acontece? Atraiu ela e ela sentiu. Então, quando nós estamos nas nossas questões, é importante que a gente fique numa vibração para dar oportunidade dos Espíritos nos auxiliarem. Porque, às vezes, a gente está numa situação de conflito e parece avestruz, né? Que entia a cara no buraco e fica só pensando naquilo. E muitas vezes vem os Espíritos assim e dão tantas dicas para a gente, sabe? Quando você tiver desses momentos assim, desses questionamentos, na hora de dormir, peça para estar com o seu mentor, peça para que as ideias de esperança, de consolação, você consiga captar. Peça para que seu mentor, seu amigo espiritual, ele dê conselhos e que você receba. Porque não adianta a gente pedir conselhos se a gente não quer receber. Isso. Se a gente só quer receber aquilo que a gente quer ouvir. E muitas das vezes, os conselhos são bem diferentes daqueles que nós estamos pensando. Então, o André Luiz continua falando. O amparo magnético assimilado funcionara eficiente. Nós precisamos estudar sobre o magnetismo para a gente entender como é que ele funciona, como é que a gente pode interagir tanto com os desencarnados como com os encarnados. Porque é isso aqui que está acontecendo com o André Luiz e ela, embora o André Luiz esteja desencarnado, mas também com o encarnado acontece a mesma coisa. Quando nós estamos em ambiente com pessoas que estão pensando em coisas positivas, automaticamente a gente acaba se contagiando daquilo. É assim, né? A gente influencia, influenciado. E qual é o grande ganho da doutrina? É a gente ter consciência que pode acontecer. Porque quantas vezes você está em um ambiente, daqui a pouco você fala assim, engraçado, estou me sentindo mal. E aí você procura uma explicação em você que você não encontra, né? Mas às vezes você está captando naquele ambiente um mal-estar, um desagravo, alguma coisa silenciosa. Quanta guerra silenciosa existe na vida, não é? E até pessoas que, do nosso convivência, quando chegam ao nosso lado, a gente percebe que aquela pessoa não é aquilo que ela está falando ser. Às vezes a pessoa vem e fala uma coisa, mas você olha para ela, você sente outra coisa. Não combina. Você fala, meu Deus, por que ela está falando isso? Não é isso que ela está sentindo, sabe? Então, a gente tem que também, não só perceber a vibração das pessoas conosco, mas principalmente a nossa vibração que a gente gera. Que a gente aprenda a falar o nosso sim, sim, não, não. Que a gente, a Joana de Anjo fala para o Divaldo, né? Nunca faça às escuras o que você não pode fazer às claras. Isso. Nunca fale nada que você não possa bancar aquilo que você falou, né? Porque às vezes, na minha terra tem um ditado que é toda ausência atrevida. Por trás a gente falou um monte de coisa, né? Exato. E quando chega na frente... Gente, isso é sério, né? É muito sério mesmo. Eu vi até um grafite muito interessante em que aparecia uma pessoa e, infelizmente, coloca a mulher, né? Porque poderia ser qualquer um. E a pessoa, assim, pela frente da língua, a língua saia flores, rosas, tudo isso. E por trás, assim, da cabeça era aquela cobra, aquela víbora, né? Então, muitas vezes, tudo acontece assim. E não é bom para ninguém. Não é bom para quem faz isso, porque quem faz isso fica dividido. E também quem recebe. É uma vibração que não é... é valorosa, não é? Exatamente. Eu tenho um amigo que ele, por esses dias, ele tem passado por uma calúnia muito forte, né? Uma situação, assim, muito comprometedora. Uma calúnia muito forte. Eu conheço a pessoa. Então, em momento algum, passou pela minha cabeça aquilo ser verdade? Porque não condiz com aquela pessoa. É, não é, não é, não é. É, fora de dúvidas, né? E aí, quando eu soube, eu passei uma mensagem falando para a pessoa. Falei, olha, imagina como deve estar sofrendo, você está abalado com essa calúnia. Mas, olha, lembra do que a Joana de Angeles falava para o Divaldo, no momento que o Divaldo passou por grandes calúnias. A Joana falou para ele, que bom que é calúnia. Exato, exatamente. Que bom, olha, se alivie, sabe? Fique aliviado. Caramba, graças a Deus que isso é uma calúnia. Exato. Já pensou se fosse verdade? Exatamente. Então, que bom que é calúnia quando nós somos caluniados. E aí o André Luiz continua. Ignorando por que motivo, acusava-se tranquila, mas forte. Repousara, reconstituíra-se. Retomara o gosto pelo trabalho, palestrava animadamente, selecionando algodões estampados. Nossa presença passou a despertar-lhes reflexões. Não obstante, opinasse nisso ou naquilo, entre as clientes amigas, começou a pensar, pensar. Depois de alguns minutos, pressionada pelas lembranças, caminhou para o telefone e chamou Dona Márcia, perguntando se ela viria, na parte da tarde, à Copacabana, e, informada afirmativamente, rogou a mãezinha adotiva a procurar-se, se possível, as quatro. Lanchariam juntas. Tinha algo a dizer. Concluí que significaria abuso incomodá-la no trabalho, em que se obrigava a retalhar atenções, através dos pensamentos descontínuos, e aguardamos a ocasião adequada, a fim de inteirarmos acerca de atividades ou problemas, em que nos fosse possível desenvolver algum préstimo. veja que o André Luiz aqui fala, olha, alguma coisa que fosse possível ajudar. Para não haver uma invasão do campo da outra, inclusive porque ela estava em trabalho, né? Então, olha o respeito que a espiritualidade tem. E essa ajuda, ela só vem também quando se pede. Veja que em nenhum momento a Marita está pedindo ajuda. Em nenhum momento. E quantas vezes nós passamos pelas nossas agonias, e nós não pedimos ajuda. Quando a gente pede, a gente quer que seja resolvido da nossa maneira. A gente dá uma ordem. A gente acha que vai dar conta, né? E se alguém quiser se meter, que faça o que eu estou mandando, né? É isso aí. E aí ele continua, no horário previsto, acompanhamos mãe e filha até pequenino recanto de hospitaleira sorveteria, considerando a gravidade da tarefa de que fôramos investidos. Então, realmente, o André Luiz está muito sabedor do tamanho da complicação que... A gravidade que é a situação. Exatamente. E aí ele diz, postadas ambas em clima de segredo, Marita desafogou-se com dificuldade, começando a falar, discreta e humilde. Que Dona Márcia lhe perdoasse os aborrecimentos naquela hora. Entretanto, não tinha culpa. Não desconhecia a extensão da mágoa que lhe cortaria a alma. Daria tudo para não feri-la, mas sentiria remorso se não lhe contasse o sucedido. Hesitara muito, antes de resolver situá-la no assunto, adiantou a canhada. Sentia-se, porém, sua filha pelo coração. Devia confiar-lhe tudo. E, na ingenuidade de moça inexperiente, relatou a confissão que Cláudio lhe fizera e a descrever-lhe os modos lance por lance. Espantara-se, sofrera muitíssimo. Jamais esperava por semelhante ocorrência. Tivesse parentes e não vacilaria mudar-se para evitar escândalos. Era, contudo, dependente, sozinha. A única família que possuíam eram eles mesmos, os Nogueiras, cujo nome usava, orgulhosa desde a infância. Andava desorientada, receosa, pedia conselhos. Então, imagina a cabeça dela, né? É, tadinha. Estava se abrindo ali com alguém que ela considera como mãe, né? E mãe e mulher, né? Alguém que pode entender a questão dela. A interlocutora, todavia, escutara sorrindo, nem mesmo interrompendo de leve a deglutição da taça de creme que saboreava com requintes de paladar. Tamanha impassibilidade, esfriou a disposição da jovem, que passou a resumir, quanto pôde, as confidências e alegações que se inclinava a expender. E com indizível surpresa, não somente para a marida que lhe aguardava, ansiosa a palavra, mas igualmente para nós que não contávamos com o ardiloso expediente de Cláudio. Defendendo-se previamente, Dona Márcia patenteou, no semblante sereno, absoluta incredulidade e participou que o marido, na véspera, a convidara para a conversação, à parte, comunicando-lhe certas apreensões. Dissera-lhe que, à noite, no entendimento mantido, não tivera coragem de mencionar o assombro que o perseguia, porquanto julgara prudente e refletir sobre o acontecimento que tanto penalizava, antes de avançar em qualquer conclusão. Entretanto, após meditar, aturadamente, deduzira que ela, Marita, necessitava da proteção de um psiquiatra. Então, aqui a gente já vê, né, uma trama sendo feita, né, e uma trama muito difícil, quer dizer, na verdade, o Cláudio, na frequentação do mundo e conhecendo até a própria filha e sabendo que ela, com certeza, procuraria a mãe, ele se adiantou e fez lá a versão dele, né, e como interessava a Dona Márcia a situação, ela agasalhou aquela ideia, né. E aí ele continua, Dona Márcia perfilhou um tom de voz em que se conjugavam inquietação e advertência e continuou informando e informando. Disseram-lhe, Cláudio, haver experimentado imenso alívio ao vê-la penetrando no quarto, na noite da antivéspera, porquanto, momentos antes, ao despertar a filha adotiva sonambulizada, fora assaltado por ela com muitos beijos, que ele ouvira frases inconvenientes, que se forçara a reação, pelo que a esposa percebera as vozes com as quais tanto se assustara, anunciara-lhe ter refletido suficientemente e acabar aceitando a hipótese de um desequilíbrio, rogara-lhe concurso, para que um psiquiatra interferisse no problema. Assumiria ele a responsabilidade das despesas e, preocupado com o qual se achava, faria mais ainda. Envidaria esforços para que uma excursão argentina lhe restaurasse as energias, evidentemente, alteradas. E isso mexe a besta com a gente, né? Porque a gente vê como é que a criatura é envolvida com essas dificuldades, ela é ardilosa, né? Ela é ardilosa. E aí, naquele momento, a pessoa fica como presa, porque o outro sabe inventar mentira, sabe inventar desculpa. E é essa frequentação, muitas vezes, do mundo que leva a isso. Quer dizer, a pessoa não sabe ser verdadeira. E como o próprio casamento dos dois era uma conveniência, então, na verdade, a Márcia e o Cláudio se merecem, como a gente diz, né? Exatamente. é diante desse trama todo, que é um drama também, que fica, assim, muito fixo na nossa mente para que nunca, da nossa parte, façamos o papel do Cláudio. Isso. Olha, sabe por quê? Porque nesse momento, você veja, né? O Cláudio fez essa trama toda. Olha só, o André Luiz já está sabendo que é mentira. Isso. O mundo espiritual todo sabe que é mentira. Então, mesmo que seja o crime perfeito, mesmo que ele ache que ninguém vai descobrir, todo mundo já está sabendo. Já tem, sempre tem pista, né? A vovó fala para você, mentira, tem pernas curtas, né? Quer dizer, alguém vai caminhar ali e vai descobrir essa trama triste, né? Então, que todas as vezes que passar pela nossa mente fazer uma trama envolvendo pessoas, olha, que a gente pense muito porque o mundo espiritual todo sabe e tem mais, em algum momento a própria Marita quando desencarnar todo mundo vai ficar sabendo da verdade. Então, é melhor a gente já ir se conformando com a verdade que as vezes a verdade dói, as vezes a verdade não é aquilo que a gente quer, as vezes a verdade está muito distante do que é conveniente para todos nós, mas que a gente busque sempre por falar a verdade, por analisar os fatos, assim, a luz da verdade mesmo, mesmo que para a gente seja um sacrifício. que a gente desdoe muito. Exatamente. Mas que a gente não se calhe, que a gente não seja conivente com a situação assim, de a gente saber que o negócio é verdade e a gente, por conveniência, a gente se calar. mascarar a verdade. É, exatamente. O Andaluz continua, diante da estupefação que nos dominava, a senhora Nogueira tomou posição conselheiral. Recomendou a menina procurar se esquecer, distrair-se. Explicou que não viera ao encontro no intuito de abordar o caso. Ante as alegações da filha, entretanto, não encontrava outra saída, além daquela em que lhe abria o coração. Expose e mãe defenderia a paz de todos. Não concordava em que se tomasse partido. Claudio, efetivamente, contraíra contas com ela, dona Márcia, nas ingratidões de marido. Isso sim, mas, no tocante às filhas, sempre tiveram a conduta de pai exemplar. Nada justo incriminá-lo. Tudo não passava de imaginação enfermiça pela dela própria, Marita. Fase de moça namoradeira. Olha, imaginando... E aí ela vai, né, trazendo, pois é, a dor da Marita ouvindo isso, né? É muito triste, porque assim, ninguém acredita em mim, como é que fica isso, né? Exato, e num assunto tão delicado. Delicado, exato. E o martelo verbal tornou aos estribilhos do passado, as festas de Aracélia, as companhias de Aracélia, as desilusões de Aracélia. E aí a gente está vendo a Dona Marcia na postura materialista. Aquela questão em que eu falo, se a fulana é assim, olha só de quem é filho. Olha só de que meio está, né? O quanto a doutrina nos ajuda, quando a gente começa a ver o outro como espírito imortal, né? A história nossa, ela pode ser, assim, fortalecida pelo meio, mas o meio não determina, nem a genética vai determinar, não é? Exatamente. Verificando no olhar da jovem a penosa impressão com que era obrigada a recolher tais lembranças, a interlocutora, sem mais fundo lastro de amor para comovê-la, modificou a tática afetiva e alinhou histórias de seu conhecimento em que sonâmbulos realizavam proezas diversas. Então usou a questão do sonambulismo que a menina tinha para justificar, né? E aí naquele momento a dona Márcia Crédula ela começa, ela tenta vamos dizer assim minimizar, mas como não é verdadeiro o sentimento não resolve, não é brilho. Exatamente. E até pra gente se colocar no lugar. Mesmo, vamos supor, mesmo que a Márcia tivesse acreditado no marido mesmo, né? Assim, independente dessa conivência que eles têm esse acordo calado. Exato. Eles têm um acordo calado onde cada um vive a sua vida, ninguém perturba o outro e vamos que vamos. Que infelizmente é muito comum, sabe? Por interesses materiais, né? As pessoas manterem situações muito tristes. É. Então, mesmo que não tivesse dessa forma, porque tem muitas pessoas que não acreditam na dor do outro. Isso. E olha, gente, se esse fosse o caso, fique atento, porque é muito provável que você vai passar pela dor do outro para você poder sentir a dor. Exato. Sabe? Que também, a Marita poderia estar sendo leviana e poderia estar inventando tudo isso. Então, olha, pode ter várias, poderia ter várias interpretações. É porque como nós estamos acompanhando do caso, nos bastidores espirituais, a gente sabe a verdade. Mas vamos supor que a gente apenas estivesse assistindo a conversa. Mas aí tem que se ouvir dos dois lados, né? É isso que tem lá uma questão de Paulo de Tarso, não sei se é diante de Festo, é diante de um companheiro desse, em que o acusador fala alguma coisa e a pessoa fecha o ouvido, né? Daqui a pouco o Paulo fala, ele ouve com o ouvido. E aí o pessoal acha muito estranho aquela postura, a estranha, né? E ele fala assim, é que toda verdade tem dois lados. Então, para você julgar bem, é necessário ouvir os dois lados, né? Exatamente. Que a gente, assim, faça isso, aplique isso na nossa vida. Porque muitas das vezes nós nos arvoramos para tomar partido e às vezes nós nos comprometemos que a gente não tem ideia do nosso comprometimento. Às vezes a gente come uma comida, né? E a gente não sabe o que que ela vai fazer com a gente. Exatamente. Então, gente, que a gente fique muito atento quando for tomar partido, quando for analisar uma história, quando for ouvir algum depoimento, algum caso, que a gente saiba ponderar. E principalmente divulgar, né? Que a gente começa divulgando às vezes um ponto de vista e a partir daí como é que as coisas ficam, né? Exatamente. E a gente vai se comprometendo, porque embora estejamos cientes da verdade desse caso aqui todo, a gente poderia estar convivendo com isso sem saber quem julgar. E aí, quem é que está com a verdade? Tem três casos ali, tem três pessoas envolvidas ali, mas quem é quem? E aí, o importante é, naquele momento, essa menina sofrida, que a gente também tem esse olhar de compaixão, mas sabendo também que muitas pessoas inventam histórias para perturbar outros. Mas se nessa hora pedirmos a inspiração do alto para conduzir os conselhos, para saber ouvir sem julgar e com o coração aberto para ajudar, com certeza as inspirações virão para a gente conduzir qualquer assunto que chegue em nossas mãos. Então, o que fique hoje para nós é esse aprendizado da gente aprender a escutar vendo a dor de cada um que antes de tomar partido que a gente pense cuidadosamente e principalmente que a gente nunca banalize a dor do outro. Exato. Naquele momento é doloroso, naquele momento é uma aflição e se a gente se propõe a ser cristão, o cristão é aquele que alivia, aquele que ajuda, não aquele que coloca o outro mais para baixo porque está sofrendo. É isso aí, gente. Então, muita paz no dia de hoje. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.